O que é o Gritem? Meu parceiro amigo Aí, a Mulher das Boas Alegas faz as entrevistas, né? Agora, a princesa do teu prédio está presente na Natal Aranagem, certo? Aí, olha, o que vai vir agora? Você pode fazer a corte? O que é o Gritem? Atenção! Vamos se esperem nos MCs de vocês Vocês fazem o bem, por favor O que é o Gritem? 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 Opa tem caralho, tem caralho, tem caralho, tem caralho, tem caralho, pom, 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 pom! Eu vim aqui, oito morres testando, desvelando, me lembraram, eu já vim a ser minha sedou-teado. Meu meu parceiro, meu próprio besta no embate, eu matava no yoga quando eu me faria o piloto. Meu 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 parceiro, são 18 anos, eu sou o palo, mas é o dedo? Quando eu me mostro o palo em yoga, que eu gargava tudo, tá tipo o web. O que é isso? 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 Atenção! Atenção! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fica aí, Fica aí, Fica aí, Fica aí!